Vou contar-vos um bocadinho da minha história. Eu sei que no início é um bocadinho estranho o tema, não é? Câncer com humor. Qual é a piada de ter câncer? Não tem piada nenhuma de ter câncer, não é essa a questão. Câncer com humor não está a gozar com as dores de ninguém. O humor é uma forma de estar, é uma escolha. Eu prefiro tocar coisas positivas desta fase e estou a contar a minha história, estou a falar da minha experiência, percebem? É importante para mim falar sobre isto. Não estou a brincar com as dores de ninguém, estou a contar a minha história. Depois pode haver quem se identifique, quem não se identifique. Mas o câncer com humor é isto, é tentar ser feliz no caos. Porque eu acho que é possível sermos felizes em todos os contextos. É isso que eu quero defender. É estranho fazer câncer com humor. E no início é sempre um bocadinho mais difícil, porque as pessoas não estão habituadas a brincar. Nós portugueses temos esta coisa de parece-se mal usar com temas difíceis, não é? Ainda temos este preconceito. E é muito difícil brincar com coisas difíceis, mas eu acho que é possível. E é estranho quando eu começo a falar de quem que com humor, exatamente por isso, porque estou a falar de um tema difícil, e porque tenho esta pronúncia que vocês já repararam. Está toda a gente a pensar nos que é que se passa com o microfone, há algum tipo de ruído. Não, sou o mesmo eu que tenho esta pronúncia parla, está bem? Eu carrego mesmo os R's, como se não houvesse amanhã, mas está tudo... Está bem? Vocês estão a ouvir para onde? Está tudo tranquilo. A minha irmã por acaso também fala assim, para lá, pronto. Normalmente as pessoas têm sempre muita pena da minha mãe, porque têm duas aterrasadas em casa, não é? Gosto de dizer esta piada para relaxar. Bem, então venho aqui a contar a minha história. E eu antes gostava de saber, só por saber quem é que tenho, quem é que aqui é do ponto? Não, estou a gostar, não quero saber isso. Quer saber quem é que aqui tem, ou teve cancro, ou pensa que tem cancro, sei lá, malucos para tudo. Quem é que aqui se identifica de alguma forma, quem é que tem, quem é que teve? Quem é que não sabe se tem ainda, se não tem? Pronto, ok. Quantas pessoas? Uma, duas, três... Não sabemos aí. Três e meia, é isso? Ninguém dá mais, três e meia. Pronto, eu sou... Eu faço estas coisas, se eu cair do palco é normal, porque eu sou assim, atrapalho toda, assim que eu sou... Sou assim um bocado atrapalhada e costumo usar aquela desculpa de ah, é da quimioterapia, por isso é que eu sou... Mas como eu já fiz quimio a dez anos, já não pega. Mas é uma desculpa que a gente vai... Não é, Catarina? Nunca mais te lavou a louça, depois de ter feito tibioterapia. Nada. Nada. Não podes fazer esforço. Não podes fazer esforço, exatamente. Bem, então eu chamo-me Marina, tenho 26 anos, quase quase a fazer 27. Gosto sempre de dizer isto e olhar ali para a minha família que é para eles começarem rapidamente a preparar minha festa de surpresa. Vocês andam muito esquecedidos, não sei o que. Não sei o que é que se faz. E tive cancro há mais de... Boa noite, boa noite. Podem entrar, estamos a falar da diabetes, que é uma doença que afeta muita gente. Sim, senhora. Sim, senhora. Esta malta está tudo muito tenso, ainda bem que estávamos mesmo à vossa espera, de vocês os fatos. Está tudo assim ainda muito tenso, que esta miúda está aqui a dizer que está a causar cancro, vejam só. Vem de lá de fato e uma coisa tão séria, está a falar assim e tem uma pronúncia tão estranha, que a coitinha está a perceber nada porque ela está... Muito obrigada por terem vindo-se. Ainda deu para ver um bocadinho do jogo do Porto Sporting, não deu? Deu, 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 bem, estávamos a dizer que então foi há mais de 10 anos que eu tive cancro. E como eu disse ali, já foi há mais de 10 anos e eu ainda hoje falo disso. Isso é mesmo típico de gajo. O problema foi há 10 anos e a gente hoje ainda fala dela. Desculpa, está quieto. A gente ainda hoje fala bem. E eu, quando descobri que tinha cancro, percebi. E isso é... De facto, as coisas agora estão diferentes porque no meu tempo, apesar de eu ainda só ter 26 anos, no meu tempo, há 3 anos, as coisas eram mais difíceis no sentido que as pessoas tinham mais medo e mais preconceito com a doença. Mas quando eu descobri que tinha cancro, percebi que o mais difícil não era ter cancro. Era ter uma doença cujo nome não se pode dizer porque as pessoas não diziam a palavra cancro. Eu não sei se quem teve, se passou por isto, se sentiu, não sei se sentiu esse estigma no início, não é? As pessoas não diziam a palavra cancro. As pessoas chamam tudo ao cancro, o menos de cancro. É a maleita, é aquela praga que aquela cabra lhe pegou, é a doença ruim, mas não dizem a palavra cancro. E depois há aquelas pessoas que são más, que ainda pioram cancro, chamando-lhe cancro. Na minha terra há quem diga cancro. A queixão para ter cancro. Aqui não. Não. Cancro. Cancro também há quem diga. Ah, coitadita, teve cancro. Não. Câncer. Câncer. Mas isso é do... Pronto, não está a ter errado. No Brasil diz câncer. Pronto, é o cancro. Que é a queixão para só ter cancro. E eu percebi, epá, bolas, como é que é possível eu ter uma doença cujo nome não se pode dizer. Isso foi, sem dúvida, o meu primeiro grande obstáculo. E depois percebi, ok, as pessoas nunca te vão perguntar como é que tu estás, como é que estão a correr o processo, nunca vão falar no cancro de uma forma direta. ao invés de perguntarem pelo cancro, as pessoas vão perguntar como é que está a tua situação. Espera, quem não sabe, nós estávamos a falar disto há bocadinho. Não era de... Qualquer que eu estava a falar disto. Já não sei. Se calhar estava... Hã? Foi? Não sei. Estava a falar disto há bocadinho. Ninguém pergunta pelo cancro. As pessoas perguntam pela sua situação. Cancro significa situação. Não sei se estivinha com isso. Então, como é que está a sua situação? E aqui o que eu digo é que, pá, por favor, não puxem o extrato de conta para mostrar a situação financeira. Porque não é dessa situação que eu estou a falar. A da situação é o cancro. Depois, também me costumam perguntar então, como é que está o teu problema? Nunca lhe perguntaram então, e o problema? A sua filha já resolveu o seu problema. E aqui, também temos que definir o que é que significa a palavra problema. Não é? Porque para mim, por exemplo, o meu grande problema foi ter tirado a carta de condição. Esse é o meu problema da minha vida. Não vim cá de falar desgraças, não vou falar da carta de condição. Está bem. Porque eu, a carta não... Faltar-me de chorar e a minha mãe com a minha carta de condição, não foi? Também foi, foi, foi o que foi mais difícil. Diz lá, foi a carta de condição e o resto. Para Deus, descreve-nos bem na carta de condição. É que ficava estas duas, estas duas. E então, qual é o teu problema? Aqui, também não é, não estão a falar da carta de condição nem de outra coisa qualquer. Estão a falar, ok, isto é importante. E então, fui perceber que as pessoas têm esta dificuldade de falar das coisas pelos nomes. E isto foi mexendo comigo. Eu disse, epá, imaginem se os médicos também tivessem problemas, se também tivessem dificuldade em... Boa noite, boa noite. Tudo bem? Se tivessem dificuldade em dizer a palavra cancro. Ainda, às vezes, acontece isso, que as pessoas, os médicos dizem neoplasia e tal e a gente não fica a perceber se é... É o quê? E eu pensei, pá, imagina o que é que seria se os médicos também tivessem vergonha de dizer a palavra cancro. Imaginem, o Sr. José ia ao médico e o médico, ao invés de dizer cancro, sei lá, dizia outra coisa, dizia coisa. Chegava lá e dizia, o Sr. Chefe, o Mónão, vou dar retorno. O Sr. Carlos, tem ali um amigo de bolas, pelo amor de Deus, eu não preciso nada de cancro agora. Tem ali um amigo que se chama José, desculpa lá. O Sr. Carlos foi ao médico e dizia, olha assim, ah, o Sr. Carlos, o médico dizia, olha, ele não diz cancro, dizia coisa. Você tem aqui um coice muito grande e está a crescer. O Sr. Carlos, saiu de lá, a pensar que era um grande, era um grande homem, e no final tinha que ser grande, a gente tem que dizer as coisas como elas são. Podem se levantar, porque isto não é cheio na parede de água. vai descontrair, é um malto. Então, estamos todos tão tensos, eu também estou na película abrazada. E eu percebi que é difícil falar das coisas pelos nomes. Percebi isto, percebi que o mais complicado não é ter ganho, o mais complicado é ter uma doença cujo nome não se pode dizer. Depois percebi uma coisa fantástica, de facto, quando, e falava disto há bocado, eu no início fazia as minhas palestras só para doentes oncológicos. Depois percebi que não faz sentido fazer só para doentes oncológicos porque o câncer não afeta único e exclusivamente o doente oncológico. O câncer nunca é só do doente oncológico, é do núcleo familiar, é das pessoas que o rodeiam, não é? E eu percebi isto, percebi que quando fui diagnosticada com o câncer, automaticamente a minha família também assumiu aquele câncer. No fundo, tem um bocadinho de câncer para cada um, as minhas irmãs, chamas embajosas, não podem ver nada, também quiseram, a gente repartiu a coisa, não foi ou não foi mamãe? Tenho aqui a minha mãe e o meu pai, a minha mãe não queria se identificar, mas tem que ser. E eu senti, eu senti que isto foi uma coisa extraordinária, que o câncer não era só meu e que afetava toda a gente e no fundo esta união de sabermos que nós estamos sozinhos e que os nossos, bem, o meu pai, no nosso caso, o meu pai chorou por mim, chorou por mim, chorou por ele, chorou pela aldeia toda, certo? A minha mãe ia às consultas, estava mais atenta do que eu, era aquilo que nós falávamos, a minha mãe, faz-te conta que a minha mãe ia às consultas e eu a acompanhava, mas por lá, parecia que também era ela, só não deixaste que te picassem, porque por ti também te conheci isso. E, de facto, foi extraordinário perceber que existe, que toda a gente é afetada, mas foi bom no sentido que não estou sozinha e que podemos repartir um bocadinho as dores pelas pessoas que nos amam. E foi bom sentir isso, foi bom sentir essa entrega das pessoas que estão do meu lado. E eu, verdadeiramente, não sei se aconteceu aqui convosco, ou quem passou por esta situação, eu nunca perguntei porquê eu. Nunca fiz esta pergunta de porquê eu. Eu acho que não é, que é uma perda de tempo perguntarmos porquê eu, acho que a pergunta deve ser o que é que eu posso aprender com isto. De facto, escolhi não entrar nessa via da revolta e da amigração e tentei aceitar aquilo que me estava a acontecer. E, de facto, eu costumo brincar com isso porque eu sei perfeitamente porquê que foi comigo e não foi nem com o meu pai, nem com a minha mãe, nem com as minhas duas irmãs. Querem que eu vou brincar porquê? Porquê que eu sei isto, de certeza. Bem, eu tenho uma irmã que fez agora 30 anos que ainda hoje, isto é rigorosamente relatam que os meus pais não me deixam mentir, quando ela tem uma dor de cabeça e tem que tomar um benderon, ela parte o benderon em 10 partes iguais e engasga-se. Contesta-se, morria da cura, não podia ser, a minha irmã não podia ser. Esta não podia. Coitada, não podia, ainda hoje é um grande rango. Tenho outra, mais velha, tenho trinco e quatro, que tem assim um bocadico mal feitio, tem sido feitio torcido e não há outra forma de dizer isto, mas ninguém espetava nada no braço sem levar duas lampadas na turma. Pronto, é isto, é o que é. Boa noite, boa noite. Ah, já, já, cumprimento. Obrigada. E depois tenho o meu pai, que eu, por acaso, não sei o que é que está a acontecer, ainda não está a chorar, não sei o que é que está a passar, que é uma pessoa muito sensível e um bocadinho dramática e, como a gente está a ver, não tem muito cabelo, é quase careca, mas não faria quimioterapia com medo de perder o cabelo dele. Verdade, me entende? A pessoa mais ocupada do mundo, tem sempre, eu não sei como é que ela não está, com meia nádega de fora, normalmente ela está nas minhas palestras, ali na última cadeira, meia nádega de fora, um pé apontado para a palca e de vez em quando vai assim, isto nunca mais acaba, está a dizer, ah, morro, eu tenho a roupa para estender, não tinha tempo, trabalha por turnos, não tinha tempo, não tinha tempo, pois não pode. Ainda hoje, ainda hoje, estávamos, achei uma entrevista minha na rádio e disseram-nos que era às duas, às duas e vinte, a entrevista não tinha começado, era ver a minha mãe já, dizer, bom, ainda estou para isto, não é, se eu achar para a Ana Paula, eu tenho que ir embora, tenho mais o que fazer, lá segurarmos de uma mãe, sua filha, ouve-lhe, não é? E ouviste, hoje às duas, e ouves agora outra vez, e ainda ouves aqui até a casa, e pronto, restava eu, tinha três anos, não tinha nada de especial para fazer, toma a minha medicação, não me queixe muito, podia pronto, porque eu, olha, era a que estava mais a jeito. E é uma forma de brincar, obviamente, mas é uma, eu verdadeiramente agradeci, ser comigo, e não ser, por exemplo, com uma, com uma pessoa próxima, ser comigo, e não ser com uma das minhas, das minhas irmãs, ou com o pai, ou com a minha mãe, e este sentimento de, ok, pelo menos é comigo, parece que quando é connosco, nós sabemos resolver a coisa melhor, há aqui cuidadores, eu sei que, eu sei que ser cuidador é muito complicado, há um sentimento de impotência, às vezes, não é? E queremos, pagávamos para trocar de lugar com a pessoa que está, que está a passar por tudo isto, por isso eu preferi, eu preferi, foi uma forma de, pode, de encarar as coisas. E depois aconteceu também uma coisa extraordinária, foi extraordinário, eu nunca me vou esquecer, das palavras que, das primeiras palavras que a minha médica, uma das médicas lá do Serviço de Oncologia, me disse, eu nunca me vou esquecer daquele dia, no dia, o primeiro dia em que eu chego ao internamento, eu dormi na noite, a anterior, ela chegou lá, um dia depois, para me dar as boas vindas ao castelo, ao internamento de Coimbra, eu fui tratada em Coimbra, e a médica, disse-me uma coisa que, que moldou, sem dúvida, e que decidiu, a minha forma de estar na doença, que foi, Marinho, nós aqui, só trabalhamos a par de taio, e eu fiquei descançadinha, com esta confissão, o que ela quis dizer foi, nós só fazemos 50%, os restantes 50%, fazes tu. E eu fiquei muito descansada, em saber, que eu tinha, uma palavra a dizer, ou seja, o que é que são os teus 50%, são a tua boa disposição, que eu não te a posso dar, nem te a posso tirar, este teu apetite, é o teu apetite, é a tua fé, é a tua força de vontade, é o teu amor pela vida, é a tua predisposição, para estar bem, e isto é mesmo importante, malta, é mesmo importante, importante termos a noção, de que nós, somos ativos, e que temos, uma palavra a dizer, e que não temos que só estar lá, a assinar que sim, a estender o braço para a quimioterapia, e que temos uma palavra a dizer, e que a médica, não manda sozinha, no meu caso, mandava a médica, e mandava a minha mãe, gostando de mandar, e mandava eu um bocadinho, e isto foi espetacular, perceber que, que há aqui, uma pró-atividade, que, e quando as mais notícias, surgem, garanto-vos, que nós ficamos descansados, de não termos dado, 100% da nossa vida, àquele médico, ok, porque ainda há, os nossos 50%, e isto foi uma coisa, que me descansou, e que mudou, a minha, a minha, a minha forma de estar, ok, eu percebi então, que ticancro era uma doença, chata, sobretudo, porque as pessoas, não falavam sobre câncer, mas que eu podia fazer, a minha parte, tinha os meus 50%, sócia, já, já comprometeu, não, já, 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 e percebi também, que, o mais, uma das coisas, mais complicadas, neste processo todo, era lidar, sabem com o quê, nem com a quimioterapia, nem com a radioterapia, nem com os exames, não, isso não é o mais difícil, o mais difícil, é lidar com os saudáveis, os saudáveis, é que complicam isto, eu, eu costumo falar, eu não gosto muito de gente saudável, e nerva-me aquela gente, ah, eu nunca me acondicionava, nem uma gripe, nunca espirrei, sabe, isto até é assim, aquelas pessoas que dizem que nunca lhe acondicionava, mas deixei-me um bocadinho, é um, e, 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 e eu percebi que os saudáveis, são de facto, as pessoas que mais dramatizam tudo, nós, está, estavas a falar disso, que o Tiago, é que contaste-se, à tua amiga, que ela está a saudável, ela desatou a chorar, e tu aconselava, não é? Pronto, os, nunca contes, alguém, e primeiro perguntas à pessoa, se o seu histórico, tu já alguma coisa, alguma vez, tiveste alguma coisinha, se ela te diz, que não teve nada, tu não contas, está bem, então pronto, fica a outra vez, esperas que ela tenha, sei lá, um empatito, qualquer coisa, para falares com ela, porque se não, não vais no meio, então os saudáveis, dramatizam tudo, por amor de Deus, não digam ao saudável, que tem cancro, vocês vão, acabar a conversa, a distribuí-lo, ao saudável, e a dizer, tem calma, vai correr tudo bem, e ele já, já desmeiou três vezes, já desencheu o casaco de reino, com aquele choro, e vocês, mas tu tens, mas tem calma, vai tudo bem, isto vai acontecer, certo, e depois o mais, o mais louco, é que o saudável, vai se levantar, e vai, e vocês vão ouvir esta conversa, e vai telefonar ao chefe, a dizer, olha desculpe, eu não posso ir trabalhar, que eu tenho que ficar aqui, a apoiar uma pessoa, são vocês, pronto, os saudáveis, dramatizam tudo, nunca dizem as coisas pelos nomes, é a situação, e é o problema, e depois o saudável, é um ser, malta, é um ser, que tem a necessidade, de dar consolas à pressa, se vê um doente oncológico, na rua, o doente oncológico, pode não ficar nada triste, está contentinho, está na sua vida, mas o saudável, tem a necessidade, de consolar, porque se tem quem, está deprimido, certo, então vão dizer a primeira coisa, que lhe vem à cabeça, que é o mais batido, que é o quê? Tens de ter força, esta de tens de ter força, é para me dar para amanhã, para a noite, para o pequeno amor, dá para tudo, é tipo a tarde, olha, tens de ter força, conta, não é Catarina? depois o saudável, eu vou falar para a Catarina, porque a Catarina está, esteve aqui no processo, compreendo, o saudável, tem esta coisa, também, de dizer uma frase, que eles adoram, também, tem este tempo, é que é, temos de aceitar, o temos, a gente não percebe bem, porquê, porque quem tem cancro somos, não tem que aceitar nada, mas fica bem, falar em grupo, vamos a ver, temos de aceitar, olha, isto é um problema, de vocês rirem-se no fim da palestra, porque agora, breve, já não tenho mais nada para dizer, só que é que vocês, é que vocês estão a dar sinais de vida, não pode ser isto, agora já lá foi, temos de aceitar, e depois, os saudáveis, têm outra coisa, que é, adoro, começar, ainda estamos a falar no consolo, não é, este consolar, de apoiar, à pressa, de começar as frases, a dizer, até, estás bem, até, ficas bem careca, não é? E depois, tu estás muito bem disposta, o que é que eles dizem? Até, não estás assim tão mal, se não te estavas a rir, não é? Se tu saís de casa, até, até, estás com o bicho, até, estás com o bicho, desconfiem de tudo, começa por até, tu, ai, até ficas tão bem careca, olha, até tu também ficavas bem careca, o que é que não rafas a cabeça, e ficamos as duas até bem? Não é? Mas não podemos, o doente oncológico, não pode responder mal, porque há o estigma, que todo o doente oncológico, é boa pessoa, um doente oncológico, não diz as neiras, um doente oncológico, não passa um vermelho, um doente oncológico, não deixa metade de um bicho, num prato, o doente oncológico é santo, certo? É um estigma, mas não é verdade, o doente oncológico, o doente oncológico é esperto, eu, olha, eu usei e abusei deste estigma do Bozinha, e do Coitadinha, também usei isto um bocado, eu tenho 26 anos, e ainda hoje, se eu puder livrar da loiça, porque fiz quimioterapia, a gente tenta, não é? Quando vinha lá a minha vizinha, para me cumprimentar, a transpirar da testa, aquelas peixachas muito bromeiras, para me dar dois beijinhos, o que é que a gente fazia? Metia a máscara, à frente da cara, não posso, casa dos micróbios. Catarina! Mas o problema é que, quando um doente oncológico, nem sempre cai o cabelo, não é? A pessoa, ou o cabelo já cresceu, ou o cabelo não caiu, ou reba-no, a pessoa vai dizer, então, mas tu não conheces quem? Até estás bem, se tens cabelo, estás bem, nem traz a quem é que se passa por dentro. Mas essa da máscara, utiliza, e utiliza também, em filas de supermercado, está uma grande fila, não te apetece esperar, metes a máscara, tu vais ver, e tu te deixam passar à frente. Tenta, Catarina, já que tens o rótulo, a gente tem que, temos que usar para o reponto, até dar, o meu já não pega, pois não, já cita, não te despeço. Bem, então, os saudáveis, foram, de facto, o mais complicado, e depois o saudável, é um gajo que, opina, sabe sempre tudo, o saudável, é aquela pessoa, que vai sempre te levar, um número de telefone na casa, a dizer que eu até conheço, um médico muito bom na França, que um dia tratou-me das costas. Hã? E o saudável, isto também me aconteceu, também nos bate à porta, sabe tudo, o saudável sabe tudo, nunca teve canto, mas sabe tudo, o saudável vai te bater à porta, com as fotocópias, isto também nos aconteceu, impressas da Wikipédia, hã? Ali o grande senhor doutor, que é a Wikipédia, assinaladas, coisas estatísticas, e com aquela porcaria toda, e depois chega lá à casa, e diz-te assim, hã? Olha aqui o que eu descobri, a todo o teu livro, 50% de hipótese sobre o vento, 50% não é bom, ainda te estás a queixar, é metade, metade já é bom, certo? A gente não sabe, quais são os 50% que descalhou, não é, pois? Ora, aí está, isto também nos aconteceu lá, o nosso, que é pronto, também nos aconteceu, cá lá, porque eu, quando estou, tenho um defeito, desbronco-me toda, e isto é, vivemos todos perto, com os outros, sem identidade, o que é que eu pedi, ainda precisa estar-se a filmar, corta esta parte, já ia falar do vizinho, bem, adiante, estão-me chorais, são muito complicados, eu de vez em quando venho aqui, venho aqui à cábula, porque eu, fiz quimioterapia há 10 anos, e confundo-me, e esta, mas olha que esta daqui, esta daqui mesmo não dá para tudo, e a Catarina agora está a tirar a carta, eu como vos disse, fui a condutora que Deus viu, e a carteira da minha mãe sentiu, e do meu pai, e tentei, tentei chorar um bocadinho, e dizer que estava muito nervosa, porque às vezes tinha recordações passadas, há 10 anos, e por isso é que quase tinha atropelado aquela minha, não resulta, não resulta que eu, o meu, o meu instrutor, sei que não tem nada a ver com o Cairro, mas isto, eu preciso abafar, da dureza da vida, que é isto, o meu instrutor, fez-me assinar um papel, espero que isto não te aconteça, a dizer que não se responsabilizava, por nada que acontecesse naquela, não sei o que é que ele ia dizer com isso, mas eu assinei, acho que eram mortos e coisas, pronto, nunca mantei ninguém, correu tudo bem, mas corri riscos de vida, na carta, fala cá, corri muitos riscos de vida, foi e viu, eu até fico logo assim, me nervoso a falar disto, bem, e o, estava-vos a dizer que, hã? E batiste escarros? Tive alguns acidentes, quando disse 15 vezes batia 10, bem, Adriana, estamos aqui para ir marinar a caixa, vamos, bem, e, mas nem tudo é mal, neste processo da doença, eu não quero dizer aqui, que ter cancro é a coisa mais fácil do mundo, não é, essa é a perspectiva, não é, obviamente não é a coisa mais fácil do mundo, perde-se muito, também no cancro, mas também se ganha muito, neste processo, ganha-se solito, ganha-se estrias, ganha-se, ganha-se inchaço, ganha-se manata por carias, não é? Mas, de facto, esta postura, as pessoas perguntam, então, mas tu nunca choraste, nunca sofreste, obviamente, que se escolher ser feliz, num dado momento, não significa que não se sofra, o humor não é dor contida, faço-me entender, eu não quero nunca transmitir, a ideia de facilidade, mas, e lá estou eu a defender outra vez o humor, mas eu acredito, que se nós falarmos de cancro, se nós gozarmos, e brincarmos com a situação, é um bocadinho mais fácil, e amanhã, vou à rua, vou à rua, alguém vai olhar para a minha careca, e eu vou-me sentir menos desconfortável, porque eu já brinquei com isso, faço-me entender, e acreditem que, se eu não tivesse feito isso, tinha estado em doida, nem sempre foi fácil, e agora vamos falar também dessa parte dos olhares, eu lembro-me que, quando eu tive cancro, na minha aldeia, foi um fenómeno, foi um fenómeno, porque, no meu tempo, ainda só eu, é que mais ou menos, é que tinha tido cancro, a cachopa do oito-eito, tinha cancro, agora, o cancro é chamada doença da moda, qualquer um tem cancro, que é uma coisa que me chateia, parece que assim, no meu tempo, não sou eu qualquer um, é como de teste, pá, teste isso, é como tu ir a uma festa, e uma rapariga ter um vestido igual a tu, é a mesma coisa, vou na rua, olha, aquela também teve um cancro em moto, e opa, esta gente não pode ver nada, não é? Chateia, não chateia, eu tive um linfoma, que também teve esta linfoma, ali também tiveram linfoma, que já não há unicidade, neste país, bem, mas estava-vos a dizer, que eu fui a única, aquele, o ET da terra, foi a única, era a única, que tinha cancro, e que foi muito estranho, para toda a gente, e um dia, tivemos, tivemos, isto é culpa dos meus pais, porque eu não mandava nada, tivemos a infeliz ideia, de ir à missa, comigo, careca, lembras-te isto, mamã? Bem, Jesus estava na cruz, lá além, mas os pescócios, estavam virados cá atrás, eu entrei, a VET entrou na igreja, eu parece que ainda ouço, os pescócios, o barulho dos pescócios, não sei se alguém morreu, se alguém perdeu o pescoço, as pessoas ficaram, foi um choque, muito grande, as pessoas olharem, toda a gente olharem, e eu pensei, bem, enfim, isto foi, foi, senti-me nua, mais nua do que agora, que estou aqui em cima, e eu percebi que, ok, isto afeta mesmo, estes olhares, este olhar do, da pena, do coitadinho, é algo que nos pode magoar muito, eu preciso me defender disto, vamos relativizar, vou tentar não ter tanto peso, para a coisa custar menos, entendem, e foi isso que eu comecei a fazer, comecei a perceber, que de facto, se eu brincar comigo, a seguir, já não vai afetar tanto, e depois comecei a reparar nas coisas, comecei a perceber, que as pessoas mudam, por exemplo, não sei se tu já reparaste nisso, Catarina, se aconteceu no teu tempo, a menos dos tempos passados, se aconteceu isto, quando as pessoas, olhavam para ti, com pena, de certeza que isto aconteceu, não é? Fisicamente mudam, não é? Toda a gente vira o pescoço, ou para a esquerda, ou para a direita, e que é, oh, não, não tem acontecido, não sentes, não são toxicólogos, eu cheguei a pensar, que tinha mel, é com toxicólogo, que não estavam com pena, hã? Estás tão branquinha, e tu sempre foste branca, e tu sempre foste branca, não é? Graças a Deus, não me disseram, estás tão gordinha, porque aí, logo ali, não é? Às vezes, às vezes dizem, mas não, nunca disseram isso, pronto, estás a ver? Estão queixas de quê? Nunca disseram que estás mais, não queixas de quê? E eu percebi neste, neste, mas só ainda falando, para concluir, os saudáveis têm mais dois hábitos, muito estreitos, que é, um dos hábitos é, adoram fazer perguntas estúpidas, toda a feedback, adoram fazer perguntas estúpidas, adoram, é tipo, é uma cena que as pessoas gostam, e a pergunta mais estúpida, e que mais fazem é esta, não é maligno, pois não? Nunca te perguntaram isto? Não? Pronto, a mim perguntar, é uma coisa que pergunto, é, a pessoa está careca, mas não é, fui eu que me passei de escorre, derrapei a cabeça, é isto que a gente me mandava responder, quis parecer a Ana Malhoa, que é, que está toda turbinada também, que também rampou o cabelo, não é? Bom, adoram fazer isto, perguntar se não é do, não é do, se não é maligno, pois não, e adoram dizer uma coisa, muito, muito fixe, também tem a ver com o consolo, que é, ah não, desculpa, esqueci de contar-vos uma coisa, adoram, também tem um hábito muito estranho, de nos virem dizer, que fulano e cicrano morreu de cancro, epá, eu não sei porquê, mas as pessoas têm uma necessidade, de nos vir atualizar, é, é bem, isto é, olha, ouve lá, tu sabes quem é que morreu de cancro, e no fim de terem dito isto, é que perceberam que fizeram uma geneira, então fazem aquilo do consolo à presa, que é, ah mas não te preocupes, era dos outros, dos difíceis, o teu é dos fáceis, nunca disseram, o teu era dos fáceis, tu tiveste o quê? Um livro, uma leucemia, ah essa é dos fáceis, não me deixam acabar, não, não, foi ali e falam, ah, então, então se calhar não sei, ah pronto, agora não vou bater mais nos chanadas, ganhei isso, e o que eu queria vos dizer, também, é que nem tudo é mal, e que, uma coisa extraordinária que acontece, e comigo aconteceu, é que nós recebemos uma coisa boa, uma coisa boa de passar por isto, é que recebemos um monte de presentes, não recebeste muitos presentes? Não. Não? Não. Tens que chorar mais, Catarina? Tens que estar mais debilitada, estás muito contente, não podes estar tão contente, tens que estar mais debilitada, nas visitas, nas visitas assim, tens que ser mais branca, não, eu sabia, eu sempre recebia visitas, abatia-me, podia estar a ter um dia espetacular, mas vinha ali a tia da Suíça, a gente abate-se, estás a ver? Bem, recebi muitos presentes, também era uma criança, tinha 13 anos, mas não te entusiasmo muito, não tenhas inveja, minha filha, porque eu só recebi dois tipos de presentes, desta vida, quando está a bodega, pijamas e chineles, é o que se dá onde é tão lógico, e o incrível, desta bodega, é que se fizesse sol, ou chuva, o pijama é de flanela, é, é o que se dá um doente, podem estar correntes, podemos estar no Brasil, e estar em 50 graus lá fora, que a gente vai dar o pijama de flanela, olha o doente, para ele transpirar ali todo, tem que se agasalhar, pronto, e chineles, o que é curioso, é que o hospital dá pijamas, eu já nem os usava, não é? E é incrível, porque eu tenho 27 anos, e eu nunca mais comprei pijamas, alguém quer um pijama, rosa, só é, tenho, tenho, os mais pirosos, ainda hoje, os pijamas são cor-de-rosa, com, tenho aqui um coelho, ou pompons, são feios, porque eu tinha 13 anos, não cresci muito, não engordei, os pijamas são os mesmos, e pronto, não sei como é que arranjei a namorada, mas não fui à noite, de certeza, a vestida daquela fila, e, e estava-vos a dizer, que os, 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 os saudáveis só dão, dois tipos de pijamas, pronto, de vez em quando, um livrito, ou outro, que eu adorava ler, era a minha, a minha companhia, infelizmente, ninguém me ofereceu um cancro com o morro, mas pronto, não havia, não é? Pensei que eu decidi escrever, e percebi, e houve uma vez, uma coisa incrível, por acaso, nunca me vou esquecer isto, eu tive uma prima, que me ofereceu, daquelas calças, da salsa, daquelas calças que são muito caras, custam para ir 100 euros, e duram 10 anos, estás a ver? Tu nem precisas lavar, sabes, aquelas calças que não sabes, são umas calças muito, as calças da salsa, são muito caras, e duram muito, e eu fiquei super emocionada, não era por ser umas calças, que custassem 100 euros, foi porque aquilo dura mais 10 anos, e pensei, esta gaja já acredita mesmo, que eu me vou safar nisto, ou então é parvo, não sabe o que é que há de fazer, o dinheiro, e foi me comprar umas calças, e eu só durmo mais 2 anos, e elas ficam aqui, mas eu fiquei, não, juro-vos que fiquei, fiquei contente, se olha, acredita pelo menos, toma lá mais 10 anos, faço a certeza, bem, e depois neste processo todo, obviamente, que das coisas, que nós temos que aprender a lidar, é com os médicos, não é? Eu nunca mais, tive alta, e apesar de estar em remissão, e juro-vos que não sei o que é que eu lá vou fazer, mas vou lá, vou lá fazer a minha cena, vou lá comprometer a médica, e pronto, não sei o que é que eu lá vou fazer, nunca mais tive alta, então tive que, temos que nos acostumar, a esta rotina, de lidar com os médicos, e com os exames, e com essa treta toda, e eu tenho a certeza, eu trabalhei numa teoria, e juro-vos que eu acredito nisto, e, por favor, se alguém concordar comigo, diga-me, que eu não quero acreditar que esteja maluca, eu acho mesmo, que todos os médicos, todos, 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 têm o fetiche em comum, eles adoram chegar atrasados, mas isto é fetiche, eles adoram, isto é uma cena, não, eu acredito, que existe, que os médicos, cheguem efetivamente a horas, tem que marcar o ponto, porque isto não pode ser normal, mas depois, antes de ir para a consulta, estão ali todos, numa salinha escondidos, a ver quem é que é o garanho, deixa eu ver, quanto tempo é que a tua paciente, se aguentar esperar por ti, 5 horas garanho, olha, aquela está ali há 10, aquela já aqui está, olha, aquela gosta de ti, já está ali, há 12 horas, está ali, não se mexe, se calhar está morto, desesperado, bem, comecei a pensar, e eu comecei a perceber, que ok, estes gajos têm o fetiche em comum, chegam sempre atrasados, e que o mais difícil, e o mais importante também, era ter empatia, com o médico, é uma relação, é das relações, olha, é a relação mais longa que eu tenho, é uma relação mais longa que eu tive, até hoje foi com a minha médica, 10 anos, as duas, juntas, ela ainda, ainda estou de sofrer, porque ela reformou-se, e pronto, e tive que trocar de médica, e gostou-me muito, e é uma relação, que demora a estabelecer, é preciso haver empatia, e era um espetáculo, era brasileira, os brasileiros, eram super animados, ela podia me estar, a dizer, a pior notícia do mundo, aquilo cheirava-me a festa, ah, Marini, você vai fazer aqui, bioterapia, e aquilo, dá vontade de sambar, com uma gaja assim, e você, tem um tom bom, mas não se preocupe, ninguém morre, e das minhas mãos, não, ela era assim, toda animada, e a gente perdava-se, na consulta dela, na mamãe, às vezes, não percebíamos já, daquela vez, mas a gente, arreia-se, arreia-se bem, e a minha médica, fazia uma coisa, que eu adorava, que ela, apesar de eu ser uma criança, com 13 anos, antigamente, ainda se era criança, agora, apesar de eu ser uma criança, ela explicava-me, tudo, tudo, como se eu tivesse, dois anos, e fosse uma atrasada mental, eu adorava, ela dizia-me, ela fazia-me o desenho, Marini, isto é o seu corpo, o seu câncer, está aqui, e a gente, explicava aquilo, tudo, e havia uma empatia, brutal, eu adorava a minha médica, e isto, é uma luta, que é, às vezes, não conseguimos, criar esta empatia, com os médicos, eu tenho um médico, que me palpa as varilhas, eu acho que já há aqui um, não, eu não sei, que tinha, mas eu não estou habituada, que me apalpa as varilhas, e que não vai jantar fora, a seguir, há aqui, eu penso que, temos, mas, apalpa as varilhas, e não sabe o meu nome, a minha médica, por acaso, era meio, estroviada, eu gostava muito dela, ela nunca, em mil anos de consulta, ela nunca me chamou Marinho, é Marinetti, é Marinetti, é Mariana, então, um dia, de vontade, olha, é Carla, fica Carla, está bom, que achei Carla, é Carla que é mais chosa, nunca, pois não, a Marinetti, nunca se lembrava de mim, era assim, meio louca, mas pronto, resolveu-me o processo, não foi ela que me disse, aquele dos 50%, foi outra médica, que era muito, muito simpática, mas eu detestava, porque, não, e a minha mãe, estava-me sempre a ralhar, de eu não ser simpática, para a outra, que ela era um hambúrguer, porque ela tinha um hábito, que eu deteste, ela estava sempre a chamar a querida, querida, e as gajas, quando chamam querida, das duas coisas, ou não gostam de ti, ou querem estar uma má notícia, certo? e ela chegou lá, querida, estás boa, querida, bom dia, e eram as duas coisas, porque ela não devia gostar de mim, para me estragar o pequeno almoço, fazer com a tinhaca, e o querida para cá, o querida para lá, e eu, não gostava dela, eu gostava mais da translocada, que não sabia o meu nome, Marinetti, Marinetti, o cáncer está aqui, mas tinha vida, e a outra tinha muito, pronto, mas olha, mas foi, foi também uma boa mente, e eu percebi, ok, é preciso, uma empatia, e fui descobrindo coisas, por exemplo, quando eu era muito ingênua, eu lembro dos médicos, dizer, ai Marinetti, quer dizer que a consulta é às nove, e eu, que a gente não gosta de chegar atrasados, a lado nenhum, às oito e meia, já lá estávamos, então descobri, que todas as consultas, são marcadas às nove, certo? Nunca te aconteceu isto, Catarina? Não, isto é, não é? Agora, só apareceu ao meio-dito, das pérdidas, duas horas e meia, já aprendi, a consulta é às nove, a gente fica, enganam-nos, estão a enganar, a gente sai de casa às seis da manhã, que vivemos em casco de rolhas, para chegar lá às nove, e toda a gente está para às nove, ok? Percebi que os médicos têm um fetiche, chegam sempre, ainda chegam atrasados por cima, estás lá de mim ainda, chegam sempre atrasados, e, e depois, o incrível é, eu estava, eu não sei se aqui alguém conhece o hospital de Coimbra, o Zuc, mas eu fui tratada, fui tratada lá, da cabeça fui tratada, brinca, estava arrepelado mais, a docefada, exato, a maloqueira foi no outro sítio, foi, e o incrível é que tu chegas atrasado, ainda ninguém está lá, a médica ainda não está lá, ainda não chegou, e finalmente, quando chamam o teu nome, é qualquer coisa como, é isto, é um guinchar, que sai da última falante, como é que sou, é isto, isto é, é verídico, como é que sei que sou eu, que ninguém se levantou, é porque sou eu, guinchou uma, guinchou duas, guinchou três, ninguém se levantou, nunca percebeu, alguma vez, Jacinto que estás aqui, não me deixas mentir, alguma vez percebeis que o meu nome, Mariano Antunes, que é vindo de qualquer coisa, é guincho, há alguém ladra, fala aí, e a gente vê, olha, ninguém vai, és tu, lá vamos a Júzia, minha mãe, fomos sempre juntas, às consultas, até há pouco tempo também, daí que começámos a fazer perguntas, com as suas ajudas, deixei a minha mãe à parte, e finalmente, és atendida, às cinco da tarde, no fim do guincho, e o médico faz o quê? O que é que acontece naquele segundo, em que estás toda contente de entrar no consultório, toca o telefone do médico, e o que é que ele diz? É só cinco minutinhos, que eu vou mesmo atender esta chamada lá fora, foi almoçar, o gajo, foi almoçar, que são duas e meia, não é? Foi almoçar, e entro eu lá, no consultório, à espera, porque eu sou uma pessoa, como já se viu, muito elétrica, se me deixam sozinha numa sala, vou fazer o óbvio, vou mexer em tudo, está lá. A primeira coisa que faço, é ver o que é que o gajo, já não escreveu sobre mim, não é? Nunca percebi, nunca percebi, não sei, não sabemos, eu acho que os médicos, eu acho que os médicos, no fundo, não escrevem nada, estão a fazer, estão sem entreter, estão a fazer desenhos, eu estou a mandar mails, usei, não sei, eu mexo tudo, gosto de estar lá à vontade, enquanto espero, veja, já havia febre, péssima, aquelas balanças, aquelas balanças velhas, que ainda têm o peso, por isso é que insisto, um peso que eu não tenho, falam-me dos sete, daquilos que eu, ok, já, corrente e sim, graças a Deus, encadenta, péssima, e tal, adoro, medir a tensão, naquele aparelho, ponho, ponho aquela, opa, é espetacular, ter aquele aparelho, e aquilo afu, afu, e a gente, depois quase não sente o braço, e aquela, aquela incha, depois tem, quase nos tem a caputar o braço, que a gente tem aquilo ali, depois o médico entra, ó marinho, tira-se da boca, que usei pãozame reptal, há pouco tempo, ó pará, e, bom, finalmente, o médico entra na consulta, já almoçadinho, a cheirar a café, e assim, foi o meu cafezinho, e temos uma consulta, que eu saio de lá, às vezes, a dizer, eu não tenho a certeza, mas eu acho que este gajo, estava a falar sobre mim, não sei se já aconteceu, não perceberem, o raio do vocabulário do médico, já te aconteceu, Catarina? Não? Não, também não, opa, nunca te faço, tu és o mau exemplo, pelo menos, então nunca te tens de dizer que sim, sim, aquele, médico, doutor Manel, não há nenhum médico que se chama Manel, não? É o doutor Simpósio, que é mais, não é? O doutor Henrique, se a coisa é que é Henrique, agora o doutor Manel, não, o doutor Manel não vai não, tu deixavas a tua filha ser tratada por um doutor Manel, mamã? Não, Manel das Moinas, deixavas? Ai, olha o doutor Manel, os meus amigos tratam por Manel das Moinas, és preconceituosa, não tem nada a ver, pode ser um bom médico, bem, e então eu percebi que, estou mesmo a terminar, que, que isto da empatia é muito importante, mas por favor, isto tem sido o meu apelo, eu peço aos médicos para, ok, sejam empáticos, mas não finjam que nos conhecem, isto ainda é pior, passarmos por pares, não finjam que nos conhecem, e depois me dizem duas ou três calinadas, que nós percebemos que vocês não perceberam nada, e que não desconhecem de lado nenhum, e que não ouviram o que nós dissemos. Isto aconteceu também em Coimbra, não no hospital de oncologia, fui lá de surgências, era a queima das fitas, e agora adivinhem o resto, estava enjoada, da queima das fitas, estava enjoada, é da quimio, aqui, a feta, estava na queima das fitas, era aos cinco da manhã, não estava bem de estômago, certamente comi qualquer coisica, que me caiu mal, com as filhas santas, 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 mamãe, santas, as suas filhas, fui ao médico às urgências, às cinco da manhã, parece-me um médico muito simpático, faz conversa e tudo, eu já trabalhava, e acho que em meio das fitas, ver as pessoas, já estava a estagiar numa empresa, e no início da conversa, o médico perguntou-me, então, estuda, trabalha, e eu, apesar de doente, ainda consegui, você estuda, trabalha, já trabalha, então, e é solteiro, é fazer conversa, que é tão bom, é solteiro, é casado, não, não, sou solteiro, e eu, uau, este médico é empático, e fala, e no final da consulta, isto aconteceu rigorosamente, verdade, boas tardes para os seus anos, e cumprimentos ao seu marido, bom, quem é que estava bêbado, não sei, eu, não era de solteiro absoluto, é que nunca, nem provei, só de chegar até de noite, a gente quer trazer e-mail, às vezes não é boiado, bem, eu estava-vos a dizer que, houve uma coisa que, falaria dos médicos, que me correu, muito, muito, muito bem, que foi, o meu enfermeiro era muito giro, e isto é um apelo, que eu faço às pessoas, que eu acho, que devia haver aqui, a pessoa já está a se esfrer com cancro, e ter um gajo, mete-nos ao longe, não, opa, e não há outra forma de dizer isto, o meu enfermeiro era muito giro, era muito simpático, e estava, havia, os enfermeiros tinham alguns quartos, só para si, ou seja, aqueles doentes fixos, e aquele era, eu sou, não sou uma rapariga abençoada, venho de Pátima, claro que mais giro, o único homem daquele centro, daquele, daquele, daquela ala, único homem, único que agira, resta saber se era gay ou não, isso não sei, o único mais giro, o mais simpático, era o meu enfermeiro, e foi um espetáculo, correu muito bem, após, não tinha mais nada para fazer, amor platónico, para o meu enfermeiro, e a verdade, é que eu não me lembro, se calhar é o meu poder de recalcamento, mas eu não me lembro, de ter vomitado, nos tratamentos de quimioterapia, e eu tenho quase a certeza, que se deve ao facto, do gajo ser jeitoso, porque ele entrava no quarto, e eu só pensava, eu não lhe posso vomitar para os pés, não era muito sexy, eu não lhe posso vomitar para os pés, e nunca vomitei, por isso, isto é um apelo que eu faço, se houver aqui enfermeiros, se forem feios, desistam, vão pôr-te a coisinha, pode estar batatas, com alguma coisinha, mas o enfermeiro é chique, pronto, e agora quero, vou terminar, e neste processo, todos, quero-vos dizer, que aprendi muita coisa, creio o projeto, entretanto, fiquei bem, fui para a escola outra vez, durante um tempo, não quis falar sobre cancro, não queria falar sobre isso, mas, depois percebi, ok, que eu não podia fugir, não podia fugir disso, e que era um bocadinho a obrigação, a minha, ajudar as outras pessoas, porque se eu, se eu sobrevivi, quero acreditar, que tenho a obrigação, de fazer alguma coisa de útil, com isto, e então, criei o projeto Cancro com o Morro, um bocadinho nesta, nesta perspectiva, de nos ajudarmos uns aos outros, e agora, não vamos terminar assim, eu vou passar o microfone, porque a ideia, é, eu vou falando, vou contando aqui, um bocadinho a minha história, e depois, quem quiser, faz o comentário, faz uma pergunta, para criarmos aqui, uma dinâmica, pode ser? Pode ser? Pronto. E pronto, e era giro, que alguém participasse, alguém fizesse uma pergunta, ou dissesse o comentário, e é mais fixe, se vocês se voluntariarem, porque senão, vou fazer uma coisa, que é horrível, mas que resulta sempre, que é, eu olho para alguém, durante muito tempo, ou calhas, assim, muito fixo, que a pessoa vai se sentir tão mal, que vai se sentir obrigada, a dizer qualquer coisa, isto funciona, a gente escolhe uma pessoa, mica, e ela tem de falar, agora vou-vos passar a palavra, que isto é, deixem-me só dizer, que houve uma palestra, agora há pouco tempo, foi muito gira, e que as pessoas foram falando, olha, foi na Vila Nova da Bartinha, que isto aconteceu, e que uma senhora, que estava na plateia, que tinha cancro, e que disse, estava a contar a sua experiência, que tinha cancro de mama, e que disse, olha, na minha casa, aquilo é, é uma desorganização, nunca ninguém sabe, onde é que está o rei da mama, lembra-te que a gente dizia, a mama está em cima do frigorífico, a mama está na sapateira, a mama, às vezes a gente, olha, a marido, a mama, ninguém sabe a mama, foi um parto de terreno, estas histórias, para quem está a passar, por isso, ajuda, agora em São Tires, estava uma senhora a dizer, mas eu não percebi bem a história, uma senhora estava a dizer, que o filho deu um pôr-te a pé na mama, tu lembras-te? Não sei, mandou a mama fora, pá, outra, outra história, que foi em meio do Tiago, para nós percebermos, o quão importante estas, encontrar o morro nas adversidades, foi também que me contou, que foi a um restaurante, com uma amiga, que tinha câncer de mama, e que tem daquelas próteses, não é, mamárias, e que um dos amigos, pediu maminha, para comer, e o empregado disse, olha, maminha não temos, e a mulher puxa da mama, põe o mama assim, pum, agora está, pum, tá, 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 faz para mim, isto é terapêutico, isto é brutal, esta partilha, e isto é câncer com o morro, que é, se a mulher puxa da mama, põe ali a mama, e agora tens, é infalível, não é? descreveu uma carta ao cancro, que se chama, obrigadinho, ao senhor cancro, senhor cancro, porquê? Porque é muito bonito gozar, mas com respeito, eu não conheço o senhor de lado nenhum, não é? Já, quer ver aqui o respeito, senhor cancro, sei que estás espantado por descrever, e sei também que não tens muitos amigos, decidiste ser o mausão da história, agora não te admires, que falem de ti nas tuas costas, sabes bem que mereces, e tira daí o cavalinho da chuva, pois não parece que vais ser escolhido, para mim ser simpatia lá da tua zona, Na altura em que estive doente, poderia ter feito uma carta de despedida, mas não fiz por variadas razões, primeiro, porque não tinha absolutamente bens nenhuns a deixar, e quem leu uma carta de despedida, tem sempre o desejo secreto, de encontrar entre as coisas, um adorável que ficasse com o meu carro, com a casa, qualquer coisa, mas comigo, nada, nem carro, nem joias, nem casa, apenas uma herança de cabelos espalhados, por diferentes almofadas, segundo, porque acho mais útil falar contigo, com o menor rancor possível, mesmo que te deteste, por me teres tirado tantas pessoas, não é por se testar um inimigo, que não se possa rir dele, e é isso que eu estou a fazer contigo, desculpa lá, apesar das marcas que deixaste, que não sacana, sem reconhecer-te o mérito, obrigada por teres andado comigo, ouvi dizer que andas com muita gente, ao mesmo tempo, que não se aciumenta, mas acho mal andares por aí, em corpos alheios, e assim reconheço-te, essa faceta de cabrãozinho, de qualquer forma, foi graças à tua fama de saltitão, que eu pude conhecer pessoas extraordinárias, e agradeço-te genuinamente por isso, se não tivesse existido, o meu mundo continuaria repleto de fertilidades, e duvido que conversasse, e conhecesse tantas pessoas interessantes, e fortes, graças a ti, deixei-te de estar hospitais, sempre que vou ao hospital, fico aliviada por me analisar, e sentir que me sinto vigiada, vigiada, agradeço-te com verdade, a forma como me ensinaste, a olhar para os meus, e a querê-los junto de mim, sempre que chego a casa, e os vejo, mesmo naqueles dias, em que adorava ter descoberto, que era adotada, ou que uma irmã tinha emigrado, por estarem tão insuportáveis, sinto-te uma gratidão imensa, a olhar-lhes na cara, mesmo que sejam umas caras, que apeteces bofetear, continuam a ser aquelas caras, que eu quero ver todos os dias, obrigada por me teres tornado mais forte, já não preciso partir comprimida ao meio, já não desejo que o mundo rebende, quando estou com uma gripe, e é terrível, já constipada, e tornaste-me mais tolerante à dor, porque acho sempre que esta dor, não deverá ser pior que a anterior, deixei também de jogar pragas, à cabeleireira, porque cortou uma extensão enorme de cabelo, quando pedi só para cortar as pontinhas, porque é preciso é ter calma, o cabelo cresce na mesma, obrigada por teres fortalecido, a minha fé nos homens, bem sabemos que há muita gente, que sabe azedo, que faz conchão, e que justifica o porquê do Noé ter posto na arca mais animais que homens, mas é nestas alturas que as pessoas se tornam melhores, mesmo aquelas em que antes não apostávamos uma couve-flor gratinada, que inclusive, sei que querias vir só chatear, desconfortar, mas a tua missão foi evolutada, nós, caretinhas, mesmo que aparentemente não saiamos vencedores, nunca somos o inimigo que devas desvalorizar, fazemos de peito, mesmo quando queres, no nosso peito. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos